Vamos agora, ministro e secretário, a Petrolina em Pernambuco conversar com a rádio emissora rural, Marcelo Damasceno. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Daniel, ministro. Nossa indagação aqui com relação à justiça previdenciária para os trabalhadores urbanos e naturalmente também aí incluindo os servidores públicos e os servidores da iniciativa privada. Muito tempo se ouve falar de rombo da previdência, mas a gente tem aí uma fatia considerável da população, por exemplo, a população rural que é beneficiada pelos recursos do INSS que ao fim da sua contribuição via sindicato ou com relação à idade, quando se chega à idade, eles têm direito a essa aposentadoria em pé de igualdade com o trabalhador que contribuiu a vida inteira, a questão daquele que contribui com um, com cinco ou com dez salários. Quando que nós teremos realmente essa justiça previdenciária sem precisar arrombar a previdência? Olha, meu caro Marcelo, eu queria esclarecer que esse déficit é coberto pelo governo. Ele não é coberto, ele não é solucionado com recursos oferidos das contribuições previdenciárias. O governo aporta recursos para fazer face ao débito, ao déficit. A injustiça que eu vejo nisso aí é que, enquanto esse dinheiro deixa de ir para a própria previdência, há pouco nós falamos da expansão das agências, para a educação, para a saúde do país, esse dinheiro é carregado, é carregado, desculpe, para cobrir déficit.